Interlínia, completando 15 anos agora em 2001. Pode comemorar, porque é uma indústria de carpetes de madeira que vende direitinho da fábrica para você, consumidor final. Então isso significa que você vai ter qualidade e economia acima de tudo. Pode dar uma olhadinha, você vai conhecer a coleção Mundo Ultra. É carpete de madeira de última geração, produzido em HDF, hidro-resistente. E tem uma novidade, é a proteção das réguas. O Mundo Ultra recebe várias camadas do verniz Ultra com partículas de titânio. É uma exclusividade da Interlínia, tá? Isso torna muito mais resistente contra aqueles desgastes do que qualquer outro cartete de madeira convencional. E eles te dão 8 anos de garantia, tá? E claro, a Interlínia tem toda a estrutura própria de venda, de entrega, de instalação e assistência técnica. E tem uma ótima promoção para você. 30 reais e 90 centavos, um metro quadrado, colocado com acessórios em 3x sem juros. E você tá vendo vários padrões. Tem o IP, o Marfim, o Jatobá, o Louro, o Palha, o Mogno e o Figueira Tropical. Aí você vê qual que combina mais com a decoração da sua casa. Fica super bonito o ambiente. Você pode arrasar na decoração e pode ficar sossegada. Porque eles te dão garantia total, assistência técnica, como eu falei pra você, e também instalação. E esse preço, tudo incluso, não dá pra perder, gente. Ainda faz 3x sem juros pra você. Aproveita, com certeza, tem uma Interlínia mais pertinho da sua casa. Porque você encontra na Rua Camargo, 260 no Butantão, telefone 3031-7413. Tem no Deco Center Saúde, telefone 5073-2099. Tem no Shopping Lar ABC, 4979-5670. São Bernardo, tem dois endereços, 4362-1966, São José dos Campos. Tem o código da operadora, 12333-2625. Então liga pra deixar a sua casa muito mais bonita. É a Interlínia te esperando. Vem! Tchau!